. O cara de controle, olha. Segunda Guerra Mundial. Depois de uma década de 80. São todos os dias de vida, gente, é o que? Ok 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 O central de comunicação, que loucura Vamos ver Como é que a gente tem aí? Olha a estrela de Davi Oi Rependários, né? Hoje no jogo tu joga, tu consegue uma dessa fácil Quer ver, conseguir uma dessa na real Aí, a placa do meu carro Beto, eu chego no Jersey Boa Cara, a gente vai se perder Cara, isso aqui é enorme Caraca Ela já se perdeu, ela só na minha frente correndo Amor? Ah, tá aqui Olha só isso aqui, amor As ferramentas que eles usavam 1940 Ele construindo o navio, olha Ele construindo o navio Eu já vi, olha lá Eu tô aqui Quebra Quebra O navio Carvado Carvado Um Corvado Carvado Carvado Calvado Carvado Calvado Olha o binoculizinho Olha Esse aqui são os originais O cara que desenhou o navio Olha 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 eles descendo um negócio de guindaste O pedaço da turma 1943 Acho que esse é o navio mais condecorado Sai dos últimos Osama Osama Olha só isso aqui Olha o monitor da NEC A marca da televisão do meu pai Olha esse mapa Olha Olha Paulo Paulo Gerardo Tô filmando esse aqui pra você 1969 De 68 a 69 Olha o guia deles Não sei falar guia em português Não sei falar guia em português Mas é os apetrechos Olha a bota Olha a botinha Meu pai Meu pai tinha umas coisas dessas Mas não era Era Um pouco estranhos Então vamos nessa Segue destino 1943 a 48 Olha a bota Caraca Outro mundo A gente não vivia aqui A gente não vivia aqui nessa terra ainda Era um outro mundo A gente mora Caraca Acabou Bisíra logo irmão Vou mandar o nosso nome aqui Esse navio é enorme Meu Jesus, eu acho que o nosso navio Que foi de seguro Só tem aqui um ano Esse aqui não tem fim Isso é muito grande Você imagina 10 andares de navio 5 pra baixo, 5 pra cima E o tamanho Só seguir a linha amarela, amor Olha as máquinas de pé das antigas Olha A bolinha A saída é por aqui Vem, amor Aonde eu imagino que a gente ia sair A linha só tá acabada É, esse navio nem é pra mulher não Você é pra homem Tá louco Eu tô quase sentando O que é que a gente vai agora? Sai Vamos sentar aqui um pouquinho Que isso, amor Vamos continuar Vamos sair Não, amor Vamos embora, amor Isso aqui não é pra gente sentar, não Ai, o caminho de baixo Que isso Olha o tamanho Aqui é de ferro O deck aqui é de ferro Olha o helicóptero ali, amor Vem ver Ai, estão tendo um show Olha se ele conta Navy, ó Que loucura É show de rock, amor Olha o helicóptero ali, ó